Hummm A linha 30, hein? Eita! Vai aturar, vai aturar, vai aturar Já tô no barco de 30, né? Hummm Já tô no motor? Já tô no motor? Torou? Soltou? Essa aí é grande, com linha 30 Pegando piracadinha desse tamanho Ó, trabalha o bicho Hehehe Trabalha o bicho, óh Eita! Saiu? Não, pra gente chover Continua, continua Eita! Olha o tamanho! Ah, duas colinhas 30, ó Ai, papai Isso aqui pra queimar tem o que fazer Hehehe Fechou uma bonita, óh É maceta isso daí Rapaz, será que essa é mais que a minha? Mas não é nada Hehehe Cadê? Cadê a minha? Cadê a minha? Cadê a minha? Hummm Ufff Ih, mas tá gostosa da pescaria, que é doido Ah, óh, óh Tem o melhor? Tem o melhor Ainda bem o outro O que é isso aí É isso aí